Deus está aqui nesse momento Tua presença é real em meu viver Entregue sua vida a seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos É igual toda fé No princípio e ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Depois da dor Vem a alegria Deus é amor Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos E ainda se vier noites traiçoeiras E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus te quer sorrindo Deus te quer sorrindo Deus está aqui nesse momento Sua presença É real em meu viver É real em meu viver Entregue sua vida A seus problemas Deus é amor Deus é amor E não te deixará sofrer Escute Deus te trouxe aqui Para aliviar E ainda se vier noites traiçoeiras E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesadas Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Fazer você chorar Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Deus te quer sorrindo Daiana Mesquita Boa noite, Daiana Tudo bem com você? Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida Entregue sua vida a Jesus Toda a tristeza Todo o negativismo Com certeza vai cair por terra Porque Jesus Ele é alegria Deus é amor E ele te ama Esse sino é muito lindo, gente Por isso que eu quero Aprender a tocar ele no violão A letra dele é muito forte E realmente toca os nossos corações Fazer você chorar Deus te quer sorrindo Isso Deus te quer sorrindo Sorrindo A letra dessa canção é linda demais Agora eu não vou cantar Eu vou falar pra você E vou tocar ela aqui no violão Escuta a mensagem, gente Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O teu sofrimento É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos Ainda se vim é Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Imagina a dificuldade daquele que carrega a cruz Jesus Jesus ele não quer te ver chorar Ele quer te ver Sorrindo Seja Qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai Ajudar você Depois da dor Vem A alegria Deus é amor E ele não te deixará sofrer Que linda canção É Emociona Toca os nossos corações Jesus é maravilhoso E essa canção Foi a primeira canção Que eu escutei Falando que Jesus Ele não quer me ver chorar Ele quer me ver sorrindo Que maravilha Ainda se vim é Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Ai meu Deus do céu É linda essa canção gente Tem mais uma canção aqui Que eu gosto muito de ouvir E eu estou aprendendo a tocar ela No violão Como agora eu estou trabalhando A noite Então reservo na hora do meu Na minha janta Um intervalo de uma hora Eu sempre Tipo Quero aprender mais A tocar as canções Que fala do amor de Deus E essa canção É linda demais Escuta só Um trechinho dessa canção Que é maravilhosa Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar E o orgulho tomou conta Do meu ser Do meu ser Filho pródigo O pecado devastou Meu viver É uma canção que fala A história do filho pródigo Que ele pegou toda a herança E foi embora Gastou tudo E olha só o que aconteceu Mais uma vez o começo Eu pensei que podia viver Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar E o orgulho tomou conta Do meu ser E o pecado devastou E o pecado devastou Meu viver Fui embora Disse ao pai Dá-me o que é meu Fui embora Disse ao pai Dá-me o que é meu Da minha parte Da minha parte Que me cabe Na herança Fui pro mundo Gastei tudo Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje E hoje eu sei Que nada é meu Tudo é do pai Escuta Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Por amor E eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar E o orgulho tomou conta Do meu ser E o pecado devastou Meu viver Fui embora Disse ao pai Dá-me o que é meu Da minha parte Que me cabe Na herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei Que nada é meu Tudo é do pai Ei meu Deus Tudo é do pai Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Que me cura por amor Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Ele me cura por amor Esse hino é lindo demais Então não adianta a gente Às vezes se colocar Fechar o nosso coração Pra Jesus Porque Se a gente fechar o coração Pra ele O que será De nossas vidas Tem mais uma canção Que fala sobre Fechar o coração Nunca fecha teu coração Pra Jesus Você fecha seu coração Pra amores Que não te corresponderam Você fecha seu coração Pra às vezes Pessoas que Prometeram amor a ti Na verdade Te decepcionou Mas Jesus Ele jamais Jamais Irá te abandonar Mas nunca fecha o coração Pra Jesus Porque aí Se você fechar o coração Pra ele Vem a depressão Vem pensamentos do mal E o final é trágico Por isso Nunca feche O coração pra Jesus Tem uma canção Que fala Qual é a chave Qual é o segredo Que abre a porta Do teu coração Escuta só Deixa eu lembrar aqui Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração Qual é a chave Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração Por que não falar Se ele quer te ouvir Por que se esconder Se ele está aqui Por que não aceitar Se ele quer te dar Por que insistir Em resistir Pois ele tem tanto Pra te falar Quer te amar E perdoar Mas é você Que tem que abrir O coração Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar Tua salvação Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração Por que não aceitar Se ele quer te ouvir Por que se esconder Se ele está aqui Por que não aceitar Se ele quer te dar Por que insistir Em resistir Pois ele tem tanto Para te falar Quer te amar E te perdoar Mas é você Que tem que abrir O coração Deixa Jesus Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te libertar Deixa Jesus Te dar Tua salvação Deus é maravilhoso E a salvação Ele que dá Jesus nos dá A oportunidade Basta a gente Abrir o nosso coração Para ele Tem mais hinos Que fazem parte Que eu estou tentando Aprender aqui Com esse violão Clodoaldo toca muito Violão Clodoaldo Soares A paz de Jesus Que Deus abençoe Sua vida Sempre Aprendi muito Com Clodoaldo Soares Ele que é Um ministro do Senhor Ele que está sempre Ao serviço da evangelização Boa noite A paz Para Clodoaldo Paz para Alexandre Santos É bênção do céu Sempre E para encerrar A nossa transmissão Ao vivo Dessa noite Para que vocês Possam ter a certeza Que Jesus jamais Ele nos abandona A gente tem Nossas raízes O inimigo quer Nos derrubar O inimigo quer Nos derrotar Não é verdade? A gente às vezes Procura Em religiões As respostas Para que possamos Entender Qual é a real Dimensão De tudo isso Mas não existe Não existe Respostas Nas religiões Não Não existe Existem as raízes E as raízes Gente Somos imagem Semelhança De Jesus Ele deixou Esse mundo Para que possamos Ser luz E falar do seu amor Para outras pessoas Que precisam Somente isso Faça o bem Sem olhar a quem Ajude o seu irmão E tenha certeza Que Jesus Ele jamais Irá esquecer Das suas ações Aqui na terra Vamos nessa Mais um louvor Mais um rino lindo Que eu aprendi a tocar Aqui nessa viola Mais ou menos assim Vem 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em seu amor Enxacar-me em seus rios Senhor Derrubar as barreiras Em meu coração Quero abandonar-me em seu amor Enxacar-me em seus rios Senhor Derrubar as barreiras Em meu coração Vem 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em seu amor Enxacar-me em seus rios Senhor Derrubar as barreiras No meu coração Quero abandonar-me em seu amor Enxacar-me em seus rios Senhor Derrubar as barreiras No meu coração A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é meu Senhor Ótima noite a todos Deus abençoe Tenho certeza que as bênçãos de Deus Elas se fazem presente em nossas vidas Quando abrimos nossa boca E proclamamos o Seu Santo Nome Jesus se faz presente Eu tenho certeza E neste lugar Sozinho Passou da meia noite Eu acho já Que bom falar do amor de Deus Né gente Tantas coisas ruins acontecendo em nosso país Mas que possamos ter a certeza De que quando invocamos o nome de Jesus Aí Tudo se faz novo O Eros Bildini gravou uma canção Que fala mais ou menos assim Ó Ah eu gosto dessa canção Viu Essa canção é linda Existem momentos que a gente Desiste de viver Desiste de sonhar Desiste de acreditar em novos horizontes Existem momentos que a gente entra em um Em um momento de dificuldade em nossas vidas E essa canção Ela vem contar pra gente Que Pra que chorar Se amanhã Será um novo dia E nascerá com ele a alegria Se deixa Deus cuidar da tua vida Tudo vai mudar Pra que chorar Essa canção é linda Escuta um pouquinho dela aqui ó Pra que chorar Se amanhã Será um novo dia E nascerá com ele a alegria Se deixa Deus cuidar da tua vida Se deixa Deus cuidar da tua vida Pra que chorar E amanhã será um novo dia E nascerá com ele a alegria Se deixa Deus cuidar da tua vida Se deixa Deus cuidar da tua vida Pode crer da tua vida Pode crer que tudo vai mudar Pra que chorar Pra que chorar da tua vida Pra que chorar da tua vida Pra que chorar da tua vida Pensar que a tua dor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim E ou por amor Ele não vai te abandonar Pra que chorar da tua vida Pra que chorar da tua vida Se amanhã será um novo dia E nascerá com ele a alegria E nascerá com ele a alegria Por tudo que chorar da tua vida Tristeza, né? Achar Achar Que não vai ser feliz Que o mundo desabou E nada vai mudar Se Deus Te criou por amor Ele Não vai te abandonar Pra que chorar Pra que chorar Pra que chorar Se amanhã será um novo dia E nascerá com ele a alegria Se deixa Deus cuidar Da tua vida Tudo vai mudar Pra que chorar Se amanhã será um lindo dia E nascerá com ele a alegria Deixa Deus cuidar da tua vida E você vai notar que tudo Tudo vai mudar Às vezes a gente chora de tristeza Chora de dificuldade mesmo da vida, né? A vida às vezes nos coloca em situações Que a gente desiste até de viver Mas é isso que o inimigo quer Que a gente desista Só que Jesus Ele é vida Jesus é alegria E é por isso que eu falo pra você Não desista Continue firme Ah, que noite maravilhosa Vamos tocar mais um ovo aqui Lindo pra vocês Que estão nos acompanhando aí na live Tem um hino aqui que é muito bacana Que eu gosto muito Que começa mais ou menos assim, ó Deixa eu lembrar aqui da canção Estou aprendendo a tocar o violão, tá gente? Você é o espelho Realidade Você é o espelho Que reflete na imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o valor Já é o bastante Deus reconheceu Seu valor És precioso Mais raro que um ouro puro de ofim Se você desistir Eu amo essa imagem do Senhor É muito bacana, né? Diana Boa noite Boa noite, Deizinha Boa noite Todo mundo que acompanha Essa transmissão ao vivo Clodoaldo Valeu, Alexandre E é isso aí Deus é bom E o inimigo não presta Vamos sempre confiar em Deus Porque só dessa forma Pra gente conseguir Realizar tudo o que a gente quer Nessa vida, né gente? Ótima noite a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Você é o espelho Meia noite e trinta e oito já Meia noite e trinta e oito Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe O Senhor é meu pastor E nada me faltará Nada Absolutamente nada Você é o espelho Que reflete na imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconheceu O seu valor Hora de fazer a ronda Cidade de Osasco Gente, boa noite a todos, tá? Que Deus abençoe cada um Fica com Deus Tchau, tchau tonse, tchau, tchau, 좋은